Geraldo, Fernanda, Tio Roninho, Luciana, trouxe a marmita, Tio Roninho? Trouxe a marmita ou não, né? Eu mole, então, Tio Zezé. Olha, Linde, comeu quatro vezes. E Maria Clara, tá bom aí, Linda? Estarinha, Linde, Linda, né? Essa princesa também. O alvo, você comeu cinco vezes aqui. Fumo, já deve ter, traga marmita. Né, mãe? O minão só tá no querosene. Tamo aí, toma uma devagar. Daqui a pouco vai ficar sabendo que o pai era o leão. Vai comer ou quantas vezes, notícia? Cão. Mãe Maria. Tá bom, hein, filhão? Filmagem. Fizinho também. Felizinho também. Chelourinha. Ah, tá. Chela, filho. Ficou comendo piquinho, mas minha piquinho já acabou. Ficou comendo piquinho. Ficou comendo piquinho. Mãe Maria. Ficou comendo piquinho. A mocinha que também já comeu três vezes O rapazinho também já comeu três vezes Ei, Tchilorinho, aqui tá uma joia